Só que nesse dia, ele tava conversando com uma menina, essa menina deu pra ele sorrindo, aí eu falei, arrumou uma cara e dois, né fi? Aí ele pegou e falou assim, na cozinha, eu tava assistindo esse dia, ele falou assim, ah, eu acho que eu nasci pra isso, pra chupar a mulher, essas coisas, eu falei, beleza, me arrumei toda em casa, falei, eu vou te dar uma surra de anal, filha da puta, quando você chegar em casa, mas eu vou capar você. Teve uma surra de cúbia. Tomou? Não, e eu lá, vai, mete amor, faz isso, você não nasceu pra isso, filha da mãe. Aí ele olhou pra mim assim, parou, e começou a rir, eu falei, mete. Brava. Aí ele continuou. Não, foi assim mesmo o bagulho, então, peraí, toma. Aí ele, peraí, começou, eu falei assim. Cabeça na parede, vamos embora. Mete, mete. Foi, acabado, foi? Aí quando acabou, ele deitou na cama, eu falei assim, ah, já acabou? Eu falei, você nasceu pra isso, né? Ele, filha da puta, você tá me assistindo, né? Aí eu falei, assisto, assisto mesmo. Caralho, mas teve alguma vez que você chegou e ele negou fogo? Ele falou, coração, hoje, juro que não vai dar. Ah, ele tava bem cansado, já teve. Já teve, já tá. Tava bem cansado também. Não, é o Homem de Ferro também, né? Quase, tá lá. Não, já teve já, cara, porque, tipo assim, antes de me fazer a gravação, eu prefiro satisfazer ela, né? Boa. A gente faz o nosso... Porque ele sabe que se depois ele for querer fazer, ele já tá daquele jeito, né? Aí, se caso eu chegar cansado, pô, ela já tá, já foi satisfeita, né? Mas eu quero mais. Não, é o antes e depois. Eu não vou negar, nunca. Não vou negar, mas tem dia que não dá, né? E ela já negou? O quê? Ela já negou? Porra nenhuma. Ela nunca negou? Ela tá invicta. Toda vez que você chegou... Oxê. Eu pensei, ela já tá aqui no meu lado já. Zero não. E, ó, eu sei algumas coisas que irritam a mulher. Mulher com fome, fica irritada. Mas você já conseguiu? Ela, mano, tô com fome, tô com fome, e mesmo assim convencei ela. Tipo assim, porque tem as minas que falam, mano, não... Antes de comer, eu não vou fazer. Antes de comer, eu não vou fazer. Não, não, ela faz e depois come. Ela faz e depois come. Eu deixo a comida pra lá pra depois comer. Prioridade, é isso mesmo. Mulher com sono. Mulher com sono, fica irritada. Você já conseguiu acordar ela e meter ali o sarrafo? Já, 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 já. Porque o que rola muito é ela assim, mano, sai pra lá com essa pica que eu agora não. Não, não, não. Não, aí você que chegar em mim, aí eu tô cansada, tô com dor de cabeça. Você fez? Sua cabeça de cima tá doendo, mas de baixo não. De baixo não. É o contrário. É. Tá. Às vezes ele fala, tá com dor de cabeça. Ele que fala que tá com dor de cabeça. Aí eu dou um remédio de dor de cabeça pra ele, faço uma massaginha tântrica, eu falo, agora mete pau, filho. Vambora, filho, vambora. Se ele não quer ali transar, fazer as coisas, eu vou em cima dele, qualquer coisa, só chupo ele. Faço ele gozar na minha boca, tá ótimo. Isso que eu ia falar, você já acordou ali na safadeza? Eu tenho um vídeo no Xvídeo. Já, cara. Ele trebado, eu bati na cara dele, pus a Xana na cara dele, fiz tudo, e ele não acordou. Mas tinha acabado de chegar no baile. E o pau dele é assim, ó. Duro. Duro de pau. Duro de pau. Porra, porra. Você acredita que eu durmo assim? Duro de pau duro? É, cara. Eu sei dos caras que acordam com ereção matinal. Eu durmo mesmo. Ele encosta em mim. E acordo com a dor, tipo... É? E eu já não sou bobo, já fico de conchinha. Porra, mano. Eu não sou bobo, eu fico de conchinha já, preparado. Eu não sei o que é isso, cara. E cabe vocês três na cama, mano? Minha cama cabe até quatro. Minha cama é grande, pô. Minha cama é grande, filho. E vai continuar o game? Game, game. Tem mais uma, Didi? Tem mais uma aqui. Manda, manda. Só pode uma pessoa, vocês têm que chegar no consenso. Quem é mais? Quem é mais? A gente, eu sei que é um casamento, ok? Mas, mesmo casado, as pessoas costumam olhar ao redor. Legal. Olhar pra outras situações, né? Ele olha mais que eu. Calma, ele nem perguntou. Mas era isso mesmo. Mas era isso mesmo. Quem olha mais pra homem e pra mulher, ele olha mais que eu. Quem olha mais pra fora, assim? Ele, quando ele vê uma mulher bonita, ele olha. Olha, ele não tá concordando. Tá concordando. É safado. Quando ele bebe, então? Não, quando eu bebo, tipo... Aí ele faz isso aqui, ó. Ó, ele faz desse jeito aqui, ó. Põe um boné, abaixa a cabeça, só fica assim, ó. O olhinho. Acho que você não tá vendo. Ele acha que eu tô vendo mais os cílios dele, eu fico fazendo só. Quando eu tô só, eu olho e depois eu falo pra ela assim, eu dou um reche. Ou então ele fala, olha lá, amor, dá uma chupadinha. Eu faço tão vergonha com sua cara. Ou ele fica assim, pô, menino, eu te empresto, minha esposa. Eu falo, virei o que agora? Ele fala assim, na verdade, ele tá jogando a isca. É, é, porra. Malandro. Sabe como é que é, amor? Eu tenho uma boa aqui. Qual dos dois é mais punheteiro ou ciririqueiro? Tipo, sozinho na sua, que toca mais sozinho assim. Não tem como falar que é eu, porque eu nunca bati ciririca. E eu não sou de bater punheta não, cara, sinceramente. Não tem como falar que é eu. Não? Nem brinquedinho eu tenho, então. Isso é coisa pra punheteiro, irmão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem um negócio que a gente sabe o que é. Quando você é casado, o homem não bate punheta pensando na mulher, e a mulher não bate ciririca pensando no homem. Não dá, né? Então, vocês não se masturbam, então, né? Não. Em quem que você tá pensando? Você tá batendo punheta esse dia pra trás. Poxa, panguada, né? Poxa, é, ó, vamos lá. Ele tem quem bata punheta pra ele. Eu não tô nem falando só dela. Não tem lá no trabalho, tem todo lugar. Ó, bora, filho. Ó, o trabalho é com um monte de mulher. Tem mulher em casa, ainda vai bater punheta? Não vai. Para isso, porra. Ah, mas eu acho que é normal o cara bater punheta. Um cara que tem um casamento normal? Não. Você não? Até caiu aqui, confirmou. Mas você não bate? Não, mas eu acho normal. Mas você não faz, cara. Eu faço normal, mas não faz. Mas, assim, nunca acho que ele faz. É, porque... Quando ele tá estressado comigo e não tá com muita raiva de mim, ele fala no banheiro. Às vezes, tipo, antes da gravação, eu dou uma exercitada antes. Tá. Mas, tipo, é coisa rapidão, coisa rápida. Mas é só pra deixar mais ligado. Você não finaliza, né? O poste fica ativo. O poste vai ficar ligado, cai em cima. Porque depois você dura mais tempo, né? Querendo ou não, você dura mais tempo. Esse é o seu Viagra. Então. É, massagem resolve bastante também. Massagem, massagem. Massagem, cara, a massagem é ótima. Muito bom. Temos mais perguntas, senhor Leleco? Eu tô curtindo esse caminho. Já manda umas 300 aí, vai. Ó, vamos entrar nas tretas. Eu acho que é importante a gente saber. Começou. Vamos lá, vamos lá. Vocês devem ter desafetos aí no meio, né? Ah, ninguém é perfeito, né? Não, eu tô tentando lembrar, tô tentando te definir ou no meio do trabalho ou quando a gente sai, a gente... Ele vai mandar, ele vai mandar ainda. Não, é no trabalho. Ah, no trabalho. É no trabalho. Deve ter algum desafeto ali do meio artístico ali, do meio que... Vocês já tretaram com ator, com alguma atriz, com alguma produtora, é isso? Que não funcionou, exatamente. Alguma coisa que não funcionou. Não, treta eu acho que não. Não. Em questão de treta assim, não. Nunca? Nunca, graças a Deus não. Nunca aconteceu nada, não teve alguém que você foi gravar e falou que merda que foi isso e nunca mais eu vou gravar tirando o gordinho. Você falou também, eu quero que você lasque. É? É? Já foi, já foi. Não, mas... Nunca ouviram fofoca de vocês? Eu acredito que não, cara, porque tipo assim, no meu trabalho que eu faço, bastante gente fala bem. Tá. E tipo, muitas meninas me marcam. Muitas meninas me marcam, tipo, falando que eu ia gravar com o Jeffon. É. Porque teve gente que veio aqui. Quem não quer, né? Quem não quer. Teve gente que veio aqui e falou mal de vocês, né? É, ninguém é perfeito, é por isso que eu falo. Só pra ver se eles iam se abalar um pouquinho. Eu queria ver se ele moria e sair. Falaram mal de vocês. Ninguém é perfeito. Falaram que vocês não são tudo isso. Falaram bem ou mal. Fala aí de nós, né? Mas não teve alguma atriz que você foi gravar que terminou, você falou, putz, isso aqui não foi legal. Não, já teve, já teve, já. Teve. Atriz, em questão de atriz, sim. Já teve, já, né, vida? Lá no comecinho, cara, quando nós tava iniciando, por exemplo. E o que que foi ruim? O que que não deu certo nisso? Fala, Jeffon. É aquele negócio que eu te falei. Ela não conseguiu conter os ciúmes. Era aquele negócio que eu te falei, que eu ficava de cara fechada nas cenas. Tá. Eu queria estar ali com ele, ajudando, fazendo as coisas, mas na hora, eu ficava aquela coisa assim, filha da puta. Vamos fazer, mas ainda saiu. Batei uma insegurança na hora da gravação. Mas não era por causa da performance da outra menina, não tinha nada a ver com isso. Não, não tinha nada a ver com isso. Não, a outra menina pode fazer o que ela quiser, é o que eu falo. Quem me deve respeito as coisas que ele vai fazer é ele. Não é a menina, a menina pode fazer o que quiser. Trampo é trampo. Ali é um momento que nós realmente temos que fazer. Não é algo que nós estamos curtindo fazer. Não, temos que fazer porque temos que gerar dinheiro. E curte também, porque senão é aquilo que você falou, não passa a verdade. Não, entendeu? E daí acabou que ela não se soltou, a menina já era bem profissional de nome também. Aí ficou aquele bagulho meio que... Estranho. Estranho, entendeu? Sim.